Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo. Eu quero conversar convosco acerca de algumas coisas. Eu sim perdi mais de 80 mil meticais. Isso equivale a 8 reais. Não, 8 mil reais. É muito, mas muito dinheiro. Eu vou contar para vocês como é que eu fiz para perder esse tanto dinheiro que hoje eu poderia fazer alguma coisa tão boa na minha vida. Poderia fazer uma construção. Poderia investir em algo. Mas não foi, como posso dizer, não foi isto que eu pretendia fazer, mas não foi. Foi um plano, né? Como posso dizer, eu planifiquei de fazer alguma coisa com dinheiro. Mas as oportunidades foram muito diferentes daquilo que eu pretendia. Então, vou vos contar como é que eu perdi o primeiro valor, que não foi tão pouco. Foi a metade do valor. Foi mais de 40 mil e 40 mil. Mas Dilma, como é que você perdeu esse valor? Agora vou começar a contar para vocês. Mas para quem você não me conhece, eu sou Dilma Ibrahim, criador de conteúdo moçambicano que mora na província de Nampula, no distrito de Nakala Porto. E aqui eu faço meus conteúdos mostrando o meu dia a dia. Mostrando como é que as coisas vão por aqui. E falando um pouco de mim e mostrando a minha rotina. E se você gosta desse tipo de vídeo, você está em um dos vídeos muito certos. Então fica aqui até o final que eu estarei a te contar uma das coisas que você poderia ter muito cuidado ao fazer. A primeira coisa que você deve ter muito cuidado ao fazer é quando você vai se relacionar com uma pessoa. Nesse caso, quando você vai se relacionar com um amigo para fazer um investimento. Foi um desses investimentos que eu perdi mais de 40 mil. Bom, estou na rua, está passando muito moto. E poderia eu ter um microfone de lapela agora. Mas acabei esquecendo. Mas eu queria também contar para vocês como isso aconteceu. Eu vou procurar um lugar para sentar-me. Depois de eu sentar, eu vou começar a vos contar como é que isso aconteceu. Vamos a isso. Bom, em direção desse lado aqui, há uma praça. Na qual essa praça as pessoas vêm aqui para divertir-se. Sentar e fazer algumas coisas. Algumas manobras de moto, assim como de bicicleta. E para além disso, também as pessoas têm feito umas fotografias, jogam futebol. Então, é um lugar que as pessoas conseguem ver para se divertir. Tanto que aqui na minha cidade há muito, há muita escassez de jardins assim para a galera daqui divertir-se. Mas, vou procurar um lugar para sentar-me e começar a conversar com vocês. Eu não sei onde, porque aqui parece que está lotado. E as pessoas vão começar meio que falar. Aliás, gritar, né? Mas, vamos ver onde eu posso me posicionar. Bom, eu acho que eu achei um lugar melhor para contar para vocês. Primeiro, eu perdi os 40 mil porque eu estava fazendo um negócio. É uma coisa que eu nunca disse para vocês. Eu, antes de começar com o YouTube, eu tinha os meus investimentos. Eu vendia celulares, sim. Eu comprava na província de Nampula celulares e revendia aqui na minha cidade. E quando eu fazia esse processo aqui e quando entrou o YouTube na minha vida, eu acabei procurando alguém para tomar posse dessa venda dos meus celulares. É com essa pessoa que eu comecei a investir mais. Investimos, investimos, investimos. Até um valor considerável bom para continuarmos a tocar com aquele que era o nosso negócio. Mas, em contrapartida, vocês se lembram da moto que eu comprei? Bom, a moto que eu comprei não saiu totalmente do YouTube valor. Como já tínhamos de um lucro, eu comprei a moto com o sinônimo de investir novamente. Com o sinônimo de investir. Mas, como eu já tinha tirado lá 20 mil meticais para comprar moto, investindo e entregando a outra pessoa para poder também tocar no outro negócio e eu não ter uma única renda de fonte. O que aconteceu? A pessoa, quando viu que eu tirei 20 mil meticais para comprar uma moto, se sentiu ofendido. E o que ela fez? Acabou quebrando toda a nossa empresa. Que foi a partir de 43 mil meticais. Quando eu perguntei o porquê que a pessoa estava com um valor falido. Deixa eu passar uma moto. Bom, quando eu perguntei porquê que a pessoa estava com um saldo negativo na empresa. Disse que a mãe estava doente e tinha que usar todo o dinheiro que tinha a empresa para curar a mãe. Sendo que eu já tratei a minha mãe em clínicas. Nunca gastei nenhum 43 mil meticais só para curar uma pessoa. A pessoa que me fez quebrar ainda continua tocando o negócio. Significa, ela usou o dinheiro. Inventou uma desculpa para ela continuar a tocar o negócio. Eu não precisei ir a nenhum lugar para denunciar ou falar alguma coisa de errado. Eu calei. Quando disse a minha esposa, obviamente, ela disse, deixa. Ela é que desperdiçou a oportunidade de tocar um negócio junto com você. Então, você segue a sua vida. Então, este é o primeiro episódio. Qual foi o segundo episódio? O segundo episódio foi o seguinte. Eu gravo conteúdos no Quai e saiu o meu pagamento mês passado. Conseguem entender? Quando saiu o meu pagamento do mês passado, foi nesse exato momento que eu tentei transferir pessoalmente. Porque antigamente quem transferia o valor para mim era um brasileiro. O brasileiro tinha que invadir na minha conta, fazer o saco do dinheiro para o PIX dele. E depois de ele me mandar pela Western Union. Sendo que eu fui contratado por uma agência brasileira. Então, não tendo sucesso. Aliás, eu sempre tinha sucesso. A pessoa ia, fazia o mesmo. E são pessoas que me ajudaram bastante. E obrigado a todos. Um é youtuber que está aí no Brasil. E a outra é uma inscrita que faz muito tempo que está comigo aqui. Então, ela ia aí, sacava o valor. Vim aqui e ela me mandava pela Western Union. E estava tudo bem. Então, mês passado, eu senti naquela autoridade. Ah, eu vou sacar o meu dinheiro pessoalmente. Quando tive essa autoridade que eu iria sacar o meu dinheiro pessoalmente, o que aconteceu? Saquei e até hoje não caiu na minha conta bancária virtual. Isso, tem bancos digitais que você pode abrir uma conta. Então, eu saquei o meu dinheiro do Quai para esse banco digital. Mas não deu sucesso até hoje. Então, sendo assim, essas foram as formas que eu quebrei o meu valor. Não repitam isso. Se vocês não tem como sacar o seu dinheiro, peçam ajuda a uma pessoa que me venda e que possa sacar o valor sem nenhum problema. Eu perdi valores. E nunca contrate alguém para tocar um negócio convosco se a pessoa não tiver um contrato. Então, exijam que tenha um contrato que faz com que as duas pessoas façam o negócio tocar frente.